Música Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, com severidade, despediu-o e recomendou-lhe, não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta, por tua purificação, a oferenda prescrita por Moisés. Este é um pequeno trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Vamos ouvir a palavra de Deus. Música Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero Fica curado No mesmo instante, a lepra desapareceu E ele ficou curado Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza Não contes nada disso a ninguém Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação O que Moisés ordenou O que Moisés ordenou, como prova para eles Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora, em lugares desertos E toda parte, vinham procurá-lo Palavra da salvação Mais uma vez, somos chamados a meditar na passagem da cura do leproso E hoje, nos chama a atenção O olhar de compaixão e ternura Que Jesus manifestava Quando encontrava aqueles Que eram excluídos pela sociedade Embora a lepra fosse uma doença incurável E amaldiçoada Ele não tinha para com os leprosos Olhar de reprovação Nem tampouco Quando abordado por eles Mostrava-se superior Refletir sobre os gestos E as ações de Jesus Como também sobre a sua firmeza Far-nos-á também querer Adotar As mesmas expressões e ações Que ele usava É com este mesmo olhar Que Jesus nos olha Acolhe a nossa fraqueza O nosso pecado E a nossa limitação Jesus, hoje Age também como agia no tempo Em que andava por aqui Ele olha para cada um de nós Cheio de compaixão Apesar de também sermos como aquele leproso Indignos de chegarmos perto dele No entanto Jesus busca cada um que confia Na sua misericórdia E no seu poder amoroso Não obstante Como fez com aquele leproso Jesus quer conhecer Qual é o desejo do nosso coração E precisa que imploremos com convicção Pela cura que necessitamos Quando acreditamos Pedimos Suplicamos De coração Ele realiza Precisamos Precisamos abrir a nossa boca E o nosso coração Para manifestar a Ele Os nossos desejos Mas também Termos consciência Da vontade de Deus E nos submeter Ao seu julgamento O leproso Submeteu o seu desejo À vontade do Senhor Quando pediu de joelhos Se queres Tens o poder de curar-me Percebemos Percebemos então Que o leproso Colocou como condição O querer de Jesus Por isso Jesus disse Eu quero Fica curado Esta é a maneira certa Para pedirmos as coisas a Deus Deus sempre quer nos curar E na hora certa Ele age Muitas vezes Muitas vezes nós queremos Impor a nossa vontade a Deus E não admitimos esperar Pelo momento certo Para receber a graça Que pleiteamos Precisamos então Ter confiança Pois só Ele sabe o tempo E a hora Todavia Quando alcançamos a graça Não poderemos mais esconder Precisamos sair Apregoando Anunciando o seu poder Porque assim fazendo Estaremos dando ao mundo A oportunidade Para que todos Conheçam a salvação Que vem de Deus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Amém